Salve, salve galera! Gente, passando aqui rápido no canal, vou passar para vocês os pios do amigo Artêmio e do amigo Aldi, tá? Galera, se você quer concorrer a 5 pios em jacarandá violeta, né, ou 10 pios em madeira comum, que é Muracatiaia, é só entrar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo e na descrição, ou se preferir, chama no WhatsApp da tela, tá certo? Esse aqui, gente, ó, da Jaó, né, os pios do Artêmio, a marca FVM gravada a laser, tá, gente? Olha só! Certo? Da Jaó, da Juriti, ó, piozinho da Juriti, vamos ver se tem qualidade? Eita, pio bom! Muitos sons de nasal! Galera, se você quer concorrer, né, ou quiser adquirir qualquer um dos nossos pios, é só chamar no WhatsApp da tela, e para concorrer, gente, só é 6 reais, tá rolando lá, é essa agora 10 pios de madeira comum, tá? A gente rifou uma que o nosso amigo Isaac Bahia foi o ganhador, vai levar 5 pios em jacarandá violeta, e agora a gente está com a rifa de 10 pios em madeira comum, são 10 pios que você pode escolher até 2 de cada tipo, tá bom? Vai levar, só vai pagar o frete, tá, gente? São 10 pios, você só vai pagar o frete se for o ganhador. Apenas 6 reais é a cota, tá bom? Só são 100 pessoas, entra no link que eu estou deixando, mas só entra se for participar, beleza? Ó, show de bola!